Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos na cola da XJ E aí o bravo ele para nós tá botando a TJ parceira aí tá bonito só um é perigoso mano assim é perigoso demais ainda mais Natal ficar no olho retrovisor não dá certo faz nada vamos lá Entra o cara vai abrindo o ronco faz falta o ronco o 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